Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada, a apresentação Iracy Campos. Olá, como é bom estarmos juntos aqui nesta tarde gostosa, com certeza, porque dezembro, natal, são dias especiais que recebemos a acolhida de Jesus, ou que o acolhemos em nossa casa, que a gente possa estar, todo mundo, vibrando amor, confraternizando, comemorando a vinda de Jesus entre nós. E o que a gente pensa no Natal? O que é que a gente busca no Natal? Por onde andam os nossos pensamentos, as nossas escolhas? Nós pedimos alguma coisa a Jesus? Ou nós agradecemos a vinda dele, ou por ele estar conosco? Onde andam os nossos pensamentos? E para falar sobre isso, sobre o Natal que estamos vivenciando, o nosso convidado de hoje, nosso convidado querido do coração, é o psicólogo Ricardo Cury. Seja bem-vindo ao Plenitude, que nós possamos confraternizar esse Natal gostoso. Com certeza, Heracir, falar de Natal é sempre muito bom, já na reta final do ano, e é uma oportunidade de estar aqui no programa, podendo conversar um pouquinho sobre isso. É o mês mais bonito do ano, né? Sim, sem dúvida. A gente sente, né? Quem tem essa sensibilidade percebe que vai se transformando, o ambiente, o clima, em casa, a gente vai percebendo que Jesus está se chegando, está chegando pertinho da gente. A gente vai permitindo que ele se chegue, porque até então a gente fica assim o ano inteiro, não é não? É verdade, a gente lembra, caramba, o que tem mesmo no Natal? Ah, é o dia do nascimento de Jesus, aí você lembra que Jesus veio, aí você vai se abrindo um pouquinho para isso, né? Sem ficar focado em presente, em Papai Noel, em cumilança, mas, pelo amor de Deus, né? Nós somos espíritas, a gente tem que se lembrar mesmo do nosso Mestre Jesus. Com certeza. Ricardo, como é que começou essa comemoração de Natal? Porque Jesus Cristo não era cristão. Cristo não era o sobrenome de Jesus. Então, a gente para e começa a refletir um pouquinho sobre isso. Como é que foi instituído o Natal? Isso vem lá de trás, porque nos primeiros séculos após Jesus ter partido, houve muita perseguição. Primeiro do povo judeu, em cima dos cristãos, como a gente vê no Paulo Estevam, ali no início do século II, século III, até que também o próprio Império Romano começou a perseguir os cristãos. Então, foi muita matança, muita destruição ali no século I, II, III, até que, percebendo que o cristianismo estava muito grande, muitas pessoas aderiam ao cristianismo de várias regiões. antes, o Império Romano era quem administrava tudo isso, eles estabeleceram que o cristianismo seria a religião oficial do Império. Isso já no século IV. Então, a partir daí, começaram a acontecer transições de datas pagãs, dos deuses romanos, para datas cristãs. Então, lá no século IV, o que foi decidido? Que no solstício do inverno, do hemisfério norte, ou seja, no dia mais escuro, o dia que tem uma noite maior, que é o solstício do inverno, que eles cultuavam o deus sol naquele dia, eles iriam comemorar o nascimento de Jesus. Porque, a partir daquela noite mais escura, todas as outras iam ser menores, e a luz ia chegando no hemisfério norte a partir daquela data, que era exatamente nos dias 24, 25 de dezembro. No inverno rigoroso, em que, a partir daquela data, sim, a gente está comemorando a luz no mundo, que é o Messias, que é o Jesus tão esperado. Então, isso, na verdade, veio. Aí as pessoas vão falar, então Jesus nasceu dia 24? Não. Dia 25? Também não, nada disso. É muito improvável que Jesus tenha nascido no inverno rigoroso. E o tudo que a gente lê nos evangelhos, se tinha pastores, então se tinham pastores, os campos estavam verdes. Então, o pessoal estava na rua, trabalhando. Então, provavelmente foi numa época anterior, em primavera, coisas assim. Muito provavelmente, Jesus nasceu em final de maio, por ali, início de junho. Então, bem distante dessa data. Então, uma data simbólica, que lá atrás o Império Romano escolheu para ser a data comemorativa do nascimento de Jesus, que, para eles, antes era o Deus Sol. Olha só. Simbólico, não é? O Deus Sol. Pois é. E Jesus é o quê? Luz. Ele é solar. Os cristãos são do dia, são da luz. A gente foi marcado por isso, por toda a nossa história. Então, tem esse simbolismo também. E a gente comemora até hoje, não é? Com certeza, com certeza. O Natal chega sempre muito acompanhado de símbolos, dentre eles, a árvore de Natal, Papai Noel. Afinal de contas, sobre o que falam esses símbolos para a gente? E será que seria melhor não colocá-los representando o aniversário de Jesus dentro do Espiritismo? Os símbolos foram muito bem representados quando eles surgiram. E depois isso foi perdendo esse lado simbólico mais profundo. e a gente meio que coloca as coisas na nossa casa, como uma árvore de Natal, ou acredita em Papai Noel, ou distribui presentes, ou monta presépios. Isso tudo são símbolos que hoje a gente não sabe de onde eles vieram. Mas na época tinha um significado. Por exemplo, o símbolo da árvore de Natal, de ser um pinheiro, antes de Jesus, eles já comemoravam a vinda do inverno, iluminando as árvores de Natal, os pinheiros daquela época, para representar a vinda do inverno. Representar a vinda do inverno. E a gente está falando lá do hemisfério norte. E a gente traz pinheiros para a nossa casa aqui no Rio de Janeiro, que a gente mal vê. Tem tudo a ver. Então você vê que a gente meio que vai também engolindo essas tradições, sem raciocinar muito em cima disso. Então, como o Natal foi também estabelecido nessa época, então o pessoal já via árvores luminosas e comemorando o nascimento de Jesus, que também não nasceu naquela época, como eu já disse. Então isso foi ficando. Outra coisa, o Papai Noel. Essa imagem do Papai Noel que a gente tem hoje, um senhor barrigudo, carregando um saco todo de vermelho, isso foi construído também ao longo do tempo. Mas teve sim uma origem nessa história que foi com, hoje, São Nicolau, que era um bispo na Turquia, no século IV, e o São Nicolau, ele ficou marcado por impedir que um pai vendesse a sua filha. Estava precisando de dinheiro, o pai venderia a filha para a prostituição, coisas assim, e ele, sem ninguém ver, levou um saco bem grande, cheio de moedas, para esse pai nessa época. Olha só, por isso o saco do Papai Noel. Por isso o saco presenteando. E também, a partir de São Nicolau, sem ninguém ver, distribuía, botava um pouquinho de moedinha perto das casas, das chaminés das casas, daqueles que eram mais desfavorecidos. Era um ato, ele é um bispo da igreja. Por isso a chaminé... Exatamente. E você vai ligando essas coisas, você cria o que o Papai Noel vai descer pela chaminé da tua casa... E aqui nem tem chaminé. Nem tem chaminé. Exatamente. É verdade. Então, como a gente não tem chaminé, a gente coloca os presentes embaixo da árvore de Natal, que também não tem pinheiro aqui. Sua filha ainda não perguntou, papai, como é que o Papai Noel vai entrar se não tem chaminé? A minha filha, com quatro anos de idade, já desvendou isso tudo. Ela foi muito rápida. Ah, que boa. E, obviamente, a gente não ficou estimulando essa fantasia toda. Mas São Nicolau realmente foi considerado santo 500 anos depois desses fatos terem acontecido. E aí, como era inverno rigoroso naquela época, e ele, um homem piedoso, fazia esse gesto de caridade com as pessoas na época. Então, daí que veio a história do Papai Noel. Até que alguém resolveu desenhar esse personagem São Nicolau, já anos depois, que parecia um gnomo. O desenho que fizeram, carregando num saco, até que muitos séculos depois, já no século XIX, resolveram fazer o Papai Noel mais ou menos como a gente compreende. Romanciar. Já comercial demais, com indústrias por trás, querendo também vender suas imagens através do bom velhinho. Por isso que é vermelho, né? É. Então, muito interessante. Um outro símbolo legal que tem muita ligação com a gente é o do presépio. O presépio foi criado... Ah, é lindo, não? É lindo. Eu adoro o presépio. Eu gosto mais de um presépio do que de uma árvore, sinceramente. Primeiro, dá muito menos trabalho, né? Ah, é? Você ficar montando árvore, desmontando árvore. A gente gosta sempre de um presépiozinho. E o presépio foi criado por São Francisco de Assis, no século XIII. Olha que legal. Ele que queria ensinar o nascimento de Jesus para os seus seguidores, posicionava, assim, ali, Maria, José, os pastores. Era a forma que ele tinha para contar a história. Ele não ia carregando o Deus, ele não tinha nada, mas estava tudo aqui na sua mente. Ele mostrava, através do presépio, o nascimento de Jesus. Isso ficou também na nossa tradição. Ficou simbólico, né? É muito lindo. Nossa. E qual a, na visão espírita, qual é a representatividade do Natal para a família? Sem dúvida. O foco da doutrina espírita, realmente, é a gente suspender todas as crenças limitantes e raciocinar em cima da data de uma maneira religiosa, espiritual, respeitosa e simbólica de que Jesus realmente está nascendo na sua casa, no seu coração, no meio da sua família. É você renovar as esperanças através da vinda do Messias novamente. Ele está vindo de novo, e de novo, e de novo. Então, depois de um ano longo, desgastante para muita gente, de muitas dores, de sofrimentos, e a gente precisa de uma consolação, é lembrar que Jesus está chegando e você está trazendo para perto. Pelo menos é isso que eu tento ensinar em casa para a minha filha. Se ela está focada em presentes e tal, mas a gente sempre tenta dar uma instrução espiritual nesses momentos. Acho que é o que mais vale mesmo. senão a gente fica só nessa coisa comercial demais, ou uma cumilança desesperada, e depois sobra um monte de comida e joga coisa fora. Então, a gente tem que, como espíritas, trazer mesmo a herança que a gente recebe do cristianismo, e lembrar de Jesus profundamente, fazer orações, preces, e confraternizar com a família, como se ele estivesse ali na mesa com cada um de nós nesse momento. Seria uma confraternização, uma união da família, a família reunida, a família em torno da luz de Jesus, dentro da casa. Ou seja, acendendo, iluminando e trazendo a nossa clareza verdadeira à mente do que é o significado. O amor que deve unir todas as pessoas dentro de casa. Sem dúvida. Jesus vive. A gente entende que o túmulo está vazio. As pessoas, às vezes, se pegam muito em outras traduções, no Jesus crucificado, morto. Aí você observa essa imagem e se contenta com isso. Mas não, ele é vivo e atuante, e presente. E a gente vai estudar a doutrina, a gente vê o quanto que ele, após os anos terem se passado, esses dois mil anos todos que se passaram por ali, ele continua vivo e atuante, e interessado no nosso despertar, na nossa caminhada evolutiva, em cuidar dos seus filhos, em reunir as ovelhas perdidas. Ele continua como esse grande, bom pastor, esse amigo de todos, esse irmão de muitos. E o que falta para nós mesmos, nós mesmos, é lembrar disso. E falar, caramba, eu estou esquecendo dele. E ele nunca vai esquecer de mim. Jamais. É verdade. E o Natal tem esse lado, de a gente falar, caramba, peraí, vamos trazer de volta, vamos ler o Evangelho, vamos ler uma passagem, vamos estimular a família a o reencontrar novamente, o reencontrar nessa caminhada. Eu vejo por aí. Com certeza. Como podemos fazer para comemorar o Natal em família de uma forma que todos possam se conectar a Jesus, a essa luz que radia o tempo todo? É um desafio. É importante ter dentro de cada família um hábito. Porque você improvisar na época do Natal é mais difícil. As pessoas estão dispersas, está todo mundo pensando, bebendo, comendo a beça. É aquele clima de fofoca também, dentro de casa, junta um monte de parente, vai todo mundo falando, um barulho e tal. Se não tem alguém que já vem fazendo, por exemplo, o culto do Evangelho no lar, já tem uma tradição religiosa cristã dentro de casa, isso facilitaria muito, se você já vem fazendo esse movimento, de unir a família em torno de uma prece, em torno de uma oração. Nem que seja um Pai Nosso, uma oração que todos ali compreendam bem, que possam fazer juntos. É importante alguém ter essa coragem. Olha, gente, parou, não vamos comer nada agora, antes disso vamos rezar, vamos lembrar da nossa vida, do ano, como é que ele foi até aqui, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui em família, reunidos, apesar dos problemas que possam acontecer aqui entre nós, Deus nos ama sempre e Jesus é o seu grande enviado. Vamos trazê-lo aqui para a mesa conosco, antes da gente... Tem que ter um ato, um ato solene, de você parar tudo para fazer uma oração, trazendo também as crianças para perto, todo mundo, todo mundo pode participar. Com certeza. Ricardo, mesmo nas famílias cristãs, ainda associamos muito a figura de Natal a Papai Noel. tem sempre que existir aquela figura daquele homem gordo, com aquela barba, aquela coisa toda. Presentes, fatura, alimento. Na sua opinião, por que esses elementos tomaram tanta importância na vida do ser humano? Eu falo do ser humano porque não é só aqui no Brasil, é fora, embora em outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, é mais comemorado o dia de ação de graças do que o Natal. O Natal lá não tem tanta importância, mas tem aquela coisa de troca de presentes, tal, mesmo que não tenha a ligação com Jesus. Lá, na maioria das famílias, eles não fazem a ligação. Por quê? É, Gracia, eu vejo que são valores distorcidos, sabe? A gente é muito influenciado pelo mundo como ele é. O mundo do consumo, o mundo dos exageros, da superficialidade, das extravagâncias, e são poucos aqueles que realmente conseguem se desvencilhar disso e olhar para a simbologia do Natal como ela deve ser vista. Então, sempre tem um que vem, né, essa fantasia toda de Papai Noel para entrar em casa, ficar lá distribuindo o presente. É muito mais interessante você mostrar o valor de dar um presente, de você estimular, por exemplo, as crianças que sempre recebem um monte de coisa, de elas irem nos seus armários, de elas pegarem as roupas ou os brinquedos, aquilo que não foi utilizado às vezes o ano inteiro, e elas se encherem em seus próprios sacos, e elas serem o Papai Noel, entre aspas, de vários outros desfavorecidos que tem por aí, sejam nas ruas, sejam em instituições como seja, como a gente vê em tantos outros lugares, estimular uma ação não de ficar desejando receber presente. O que eu vou fazer na minha cartinha de Natal? O que eu vou pedir para o Papai Noel? Mas por que não inverter isso? O que eu vou colocar na minha lista de doações para aqueles que nada têm? Representando o que eu daria a Jesus. Exatamente. O que Jesus espera de nós em uma data como essa? uma atitude como a adição Nicolau, de você ter misericórdia, lembrar que você está numa mesa, dentro de uma casa, que tem um ar-condicionado gelando num dia quente, tem um forno para aquecer sua comida, tem pessoas ali para te servir, e então aproveitar esse privilégio todo das famílias que têm condições e estimular um coração aberto, sensibilizar a alma para lembrar que não, vamos lá, dar uma volta na rua no dia 25 pela manhã ou no dia 24 mesmo, saber que muita gente passa Natal sem ninguém, sem ninguém para confraternizar. Mas Jesus está ali do lado dessas pessoas e ele às vezes precisa que alguém chegue junto e leve ali um panetone ou uma comida, alguma coisa que está sobrando, que está caindo da tua mesa que você não tem mais espaço. então a nossa consciência vai despertando para isso conforme a gente vai estudando a doutrina espírita, por exemplo, a gente vai se inclinando para a caridade real, de você se colocar no lugar do outro, daquele que sofre, daquele que não tem nada. Então, nada é como você formar crianças também nesse contexto natalino, por que não? ficar só no entorpecimento de que não, eu vou ganhar presente do Papai Noel? Espera aí, é muito maior do que isso. Então, que a gente como pais responsáveis, avós, avós, tios, sei lá o que, fala, olha só, está vendo? Vamos lá dar uma voltinha na rua, vamos ver como é que está o dia lá fora e fazer os seus atos de caridade também. Qual a importância que você vê de levar os nossos filhos, as nossas crianças para conhecer lares que nada tem, levando alguma coisa? Exato. Essa é a ideia. Esse é o estímulo que o Natal nos oferece também. É um tempo de muito... As pessoas, às vezes, ganham, se eu desse terceiro, ganham mais recursos no final do ano, bônus, empresas e tal, então parece que os cofres dão uma enchida, é uma boa oportunidade de você levar em instituições de caridade, levar em hospitais, levar, que eu digo às crianças, para visitar esses lugares, os orfanatos, para elas entenderem uma realidade de escassez, porque isso faz com que a gente sensibilize a nossa alma e quando nós crescemos nesse contexto natalino de querer também ajudar o próximo, favorecer o outro, você vai, naturalmente, ao longo de todo o ano, continuar produzindo boas ações e pensando não só em si mesmo, mas em todos à nossa volta. Então, o objetivo da família, quando recebe crianças, adolescentes e tal, é justamente dar esse tipo de instrução. É verdade. Se a gente está negligenciando a coisa mais importante da encarnação, que é mostrar que o mundo é plural, ele é grande, tem bilhões e bilhões de pessoas aqui e a gente tem que interagir com elas e a gente tem uma data como essa, vamos unir as coisas, ligar os pontos, desligar um pouco a televisão, o noticiário, as coisas que não levam a lugar nenhum e ver a vida de verdade, o que está acontecendo ali de fato. E assim, aí você dá um choque de realidade. leva numa obra social, numa instituição como a Mãos Unidas, para ver o que acontece lá dentro, de verdade. Com certeza, com certeza. É isso aí. Estamos falando sobre o Natal, olha que delícia, estamos em dezembro, e dezembro é um mês tão acolhedor, tão especial, mas tem mais um segundo bloco, então aguarde um segundinho, corra tomar o seu cafézinho, e retornamos já já para o segundo bloco. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada, apresentação Iracy Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa, e hoje com um bate-papo de Natal. Dezembro, mês de amor, mês da solidariedade, mês da fraternidade, da compreensão, enfim, mês que o nosso coração deve se abrir para esparcir amor. E, lógico, para falar sobre isso, nós temos nosso convidado querido, já conhecido seu, Ricardo Cury. Ele é psicólogo, e você que perdeu o primeiro bloco, está chegando agora, então, se situe, que vamos lá. Ricardo, como o espírita enxerga e vivencia o Natal? Sim. É a mesma coisa, a mesma forma das outras religiões? Tipo assim, a gente vai lá, faz uma prece, pronto, acabou. É aquela prece com o olho aberto, fechado, já mamado, tem toda essa situação, não é? Sem dúvida. A gente tem uma preocupação moral, não é? E a gente tem que lembrar disso também numa data como essa. Então, sempre, qualquer festividade que a gente vê ao longo do ano, as pessoas têm uma tendência natural a isso, né? Para os excessos, já beber, já começar a falar mais alto, comer a beça, né? E, às vezes, aquela data que seria uma oportunidade das pessoas refletirem sobre a vida, conversarem, se reaproximarem, se amarem de verdade, mais uma data religiosa como essa, que é o Natal, isso vai se perdendo pelos nossos costumes, né? Ainda frívolos, ainda muito horizontalizados. Mas, então, olhando agora, né, para os espíritas aqui, que a gente tem, as nossas cartilhas, né, e tal, a gente tem que levar em consideração que como é que os seus mentores vão se aproximar de você, que tudo que eles querem é isso, ainda mais numa data como essa. se você está em conexão com a garrafa, não com Jesus. Você está inacessível. É. Você está offline. E é justamente na hora que você tem que estar mais online, mais presente. Eu lembro, por exemplo, nas épocas de Páscoa, você tem a Semana Santa e tem a Páscoa. desde quinta-feira até a Páscoa, domingo, eu e a minha esposa, a gente está sempre conectado com aqueles dias que aconteceram até a crucificação de Jesus, né, e depois a ressurreição na sexta-feira. E a gente lê trechos da Bíblia, a gente medita, a gente ora em cima daquelas passagens, a gente traz para perto, a gente assiste programas voltadas para a vida de Jesus e tal. Então, a gente está sempre tentando seguir como se estivesse acontecendo aquilo de verdade. Imagina, na época do Natal, a gente trazer isso como se fosse ali, acontecendo. Jesus está para nascer. Olha, e você está perto. Você é um daqueles pastores ou daquelas pessoas que estão ali por volta do estábulo onde Jesus nasceu, próximo a Maria, José, amigos, e você está sabendo. Então, é uma expectativa que você não vai pensar na tua garrafa de vinho, você não vai pensar no teu bacalhau, no teu pernil, e nada dessas coisas. Você vai focar na sacralidade disso. Então, nós como cristãos, espíritas, a gente precisa retomar essa simbologia real do que é um nascimento do nosso Senhor Jesus aqui nessa terra e que isso aconteça, de fato, na nossa consciência, fazendo mentalizações, visualizações, pedindo a presença dos nossos mentores nesse momento para que eles inspirem a todos que ali estejam naquela reunião para que, de fato, a gente sinta o toque do nosso mestre em cada um de nós, no nosso coraçãozinho e aquele perfume todo que ele traz possa preencher a nossa casa. Então, é completamente diferente da gente estar ali e aí, como é que está? E a política, a economia, e não sei o quê, batendo papo furado. Mas, é claro que a reunião tem que ser com pessoas que também estão interessadas nisso. Senão, você fica o chato da casa. Ou então, você se reserva o momento, nem que seja só você. Vai ali você. vai para o banheiro, leva o teu evangelho e vai lá e faz a tua conexão, o teu culto do evangelho. É um dia de culto do evangelho. Com certeza, porque é um dia que a gente deve receber Jesus em nossos casos, nossos lares e, principalmente, no nosso templo. Porque o nosso templo, ele é interno. ele não é de tijolos, não é nada disso. E, essa conexão que a gente faz, não só com Jesus, mas, com os amigos espirituais, nosso mentor, nosso anjo da guarda, enfim, aos amigos espirituais que sempre nos assistem, nos acompanham, eles utilizam desse momento de conexão para nos influenciar? Com certeza, sem dúvida nenhuma. A gente está terminando mais um ano. O Natal está próximo do ano novo, do Réveillon. Então, já é um local ali e um momento para você ir planejando o que você espera do ano seguinte. Vai ser traçando dignamente projetos, vai ser fazendo planejamentos familiares, planejamentos financeiros, planejamentos religiosos. Você pode ir já ali no próprio Natal, nessa semana, que antecede o ano novo, fazendo suas conversas íntimas. E, obviamente, quem é que vai estar ali do seu lado? Toda a sua turma, seus amigos espirituais, seus mentores, os anjos da guarda. Então, é um momento propício para esse tipo de coisa, para você receber as suas inspirações, as suas motivações, ver as obras que você vai ler daqui para frente, os caminhos que você vai trilhar. E isso, obviamente, você não está sozinho. Você está junto da turma do lado de lá. É verdade. Isso, assim, a gente esquece, parece que a gente vai tocando a vida de um jeito, como se só a gente aqui resolvesse tudo. É verdade mesmo. Mas não. tudo o que eles fazem é nos dirigir, nos conduzir, nos inspirar para o bom caminho. A gente sabe que, mesmo sendo Natal, nem tudo são flores, nem tudo são estrelas, nem tudo são presentes que brilham na nossa frente. Porque é uma reunião, uma confraternização de família, onde todos se unem em torno do nascimento de Jesus. E a gente sabe que existe, naturalmente, em muitas e muitas famílias, as nossas famílias, aquelas rusgas familiares, desarmonias, desavenças, e aí a gente acaba se reunindo, vamos Natal na casa da mamãe, na casa do papai, na casa não sei quem, não sei o quê, tal. Mas já vai com o pé atrás, porque vai ter fulano lá, não, mas tem que engolir, vai estar lá, porque é Natal, porque... E aí? Como trabalhar essas situações que são críticas? Exatamente. Você vê Jesus, ele sentava na mesa com toda a turma, os seus discípulos, tinha também ali gentios, tinha pessoas que vinham da miséria, muito pobres, tinham sacerdotes que estavam interessados ali em persegui-lo ou de ver o que ele estava falando, e Jesus não estava nem aí para isso, ele botava todo mundo na mesma mesa e falava com todos, com a sua autoridade, com a sua maestria, e realmente ele confraternizava com as diferenças e com os antagonismos que poderiam estar ali presentes naquela mesma mesa. Então, olhando para essa imagem, Jesus lá na casa de Levi, que foi recém-chamada, para seguir o seu apostolado, o nosso Mateus, ele era um coletor de impostos, era uma pessoa odiada. Pois é! E quem é que vai estar do lado dele? Aqueles que ele tinha que recolher impostos. Então, você vê que já tinha ali, de alguma forma, alguns possíveis atritos, mas Jesus sabe das coisas, assim como as mulheres que ali estavam, que Jesus dava diálogo, dava abertura para elas também. Como rolava um ciúme, rolava... nossa senhora, não só entre elas, mas principalmente entre os apóstolos e elas, porque eles não admitiam, não é? Essa proximidade de uma mulher com Jesus e ele, todos aqui, são iguais, filhos do meu pai. Você vê, a mãe de João, o evangelista, que era irmão do Tiago, os filhos de Zebedeu, ela chega para Jesus e fala, na frente de todos os outros apóstolos, mestre, coloque um dos meus filhos à sua direita e outro à sua esquerda, quando estiverem no reino dos céus, não sei o que, parará. Aí Jesus falou, mas eles vão tomar do mesmo cálice do que eu, ou seja, eles vão sentir na pele o que eu estou sentindo e tal. E aí os outros apóstolos ficavam assim, como assim? E a gente aqui, entendeu? Pô, a gente está o tempo inteiro junto, por que eles são melhores? São os privilegiados. Então você vê, dentro de um contexto de família espiritual, que era aquela que Jesus estava formando com aquela turma, isso lá no início, já haviam diferenças, você vê Pedro também, com personalidade forte, ele nega Jesus, quando Jesus está sendo julgado, ele vai, ele recua, enquanto isso, João entra. Então você vê, Tomé desconfiando de que Jesus tinha aparecido para eles e tal. Então esses personagens bíblicos, tão íntimos de Jesus, tinham problemas, quiçá a gente na nossa família de carne. E como a gente está falando de um ambiente natalino, Jesus está lá, na nossa casa. Com ou sem desavença. Com ou sem desavença. Segura os fulano, segura o Zezinho, segura o João, segura a Maria, segura esse, aquele que eles vão, eles vão querer se estapear aqui essa noite, espera aí. Então se a gente for levar isso em consideração, que Jesus vai de fato estar presente ali, a gente tem que no mínimo se comportar de uma maneira adequada. Jesus no meio da sala, imagina, como é que você ia discutir com um primo, com um sobrinho, ou alguém que você não vê há quanto tempo, um irmão, ficar trocando impropérios uma noite natalina em que Jesus está presente como um convidado de honra. Quando isso acontece, isso revela que as pessoas estão em outra sintonia, não estão preocupados realmente em resolver esses conflitos, em buscar o perdão, em reconciliação e tal, mas estão ali só trocando as suas farcas. Então o estímulo também natalino é esse, é de que a gente possa de fato deixar para trás, sabe? Não adianta virar mais um ano carregando essa mochila, essa quinquilharia de mágoas que a gente arrasta porque o seu primo há 20, 30 anos atrás falou alguma coisa para você que você não gostou ou um irmão seu que te sacaneou por algum motivo. Todas essas coisas têm ali um lugar de você peraí, vou jogar para lá, eu preciso reconciliar com o meu adversário antes de depositar a minha oferenda no altar. É uma instrução de Jesus. Então antes de você ir lá e fazer as suas ofertas a Jesus, lembre-se que você tem suas inimizades. Então primeiro você tem que deixar isso tudo aí e se reconciliar com seus adversários. Nada como um dia de Natal para a gente lavar a roupa, não é botar tudo em dia. É, porque a gente sabe que tem famílias, situações, por exemplo, de pessoas que não se falam, são irmãos, primos, seja lá o que for, às vezes pai e filho que não se falam há 20 anos, 30 anos. E aí reúne, mas reúne assim, o filho não fala, o pai não fala com o filho, o filho não fala com o pai, mas reúne porque a mãe não sei o quê. Está ali, é forçado. E aí, ou seja, o dia que aquela mãe ou aquele pai morrer, se tiver ali aquela distonia, aquelas rusgas, olha que o rei pronto, afastou todo mundo, acabou a família. Espera aí, como se comportar nesse momento? Francia, nós somos reencarnacionistas. Somos. A gente sabe que nada morre no túmulo. É verdade. Então, se você tem as suas inimizades familiares, você acha que você está suportando por mais um ano o teu parente, mas na expectativa que no ano seguinte ele não esteja na mesa de Natal, porque você torce para que ele desencarne, que ele vá embora, isso é uma grande ilusão. A gente entende na doutrina o quê? Que, cara, se você está 20, 30 anos, isso pode virar 200, 300. se você, de fato, não se reajustar com as pessoas que estão próximas a você. Porque os espíritos, quando montam as famílias, eles não botam todo mundo ali harmonizadinho, um vibrando igualzinho ao outro. Não, não é aquela história assim, olha, você vai ter uma família com esse, porque você adora essa pessoa, aquela pessoa até adora, ele, ele, todo mundo, vocês se amam demais, os inimigos põem na casa do lado. Não dá. Não é a mesma. Não, ele põe na mesa. Essa salada mista que eles fazem é proposital. É justamente para a gente desenvolver as nossas virtudes, como a paciência, a resignação, o amor ao próximo, a indulgência, a compreensão, o perdão, isso tudo vai ser estimula dentro da família. E vai lá, encara, tem que encarar, não tem jeito. Seria o momento de praticar, buscar, exercitar o perdão, mesmo que ele ainda não seja de coração. eu vou buscar perdoar e não vou ficar de cara virada, tal, vou cumprimentar, vou conversar. Claro que com uma certa reserva. Sem dúvida. Porque quando a gente tem diferenças com pessoas, a gente não pode, a gente não sente o mesmo amor que sente por uma pessoa por aquele que te considera inimigo. Você não precisa ser inimigo dele, mas que ele te considere inimigo, você não sente nem o mesmo amor e nem a mesma confiança daqueles que você se sente muito bem. Mas você começar a exercitar ali, mesmo que seja já uma vez por ano, esse amor, é extremamente louvável, reconhecido como um presente para Jesus. Exatamente. O ressentimento é uma escolha da pessoa. Ela pode ser ressentida por vontade própria. É você querer guardar na sua geladeira um monte de alimentos estragados. E você só lembra disso quando você abre a geladeira que tem que arrumar aquela geladeira. A mesma coisa é o ressentido andando por aí. Aí ele, quando lembra, do fulano ou encontra com ele, aí vem toda aquela coisa estragada, fermentada, apodrecida que está dentro dele. Ele começa novamente a contar, a se vitivizar, a entrar num processo de que ele sofreu, ele foi enganado, traído, mas na verdade isso é um adoecimento da mente, um adoecimento psíquico. É uma vida sem Deus, uma vida distante daquilo que a gente está encontrando aqui, por exemplo, no espiritismo, naquilo que Jesus falava, são pessoas que ainda têm um coração muito duro, um coração de pedra. E o objetivo de Jesus é justamente amolecer esse coração, que ele seja um coração de carne, um coração que bate de verdade, que tem compaixão pelo próximo. É óbvio que a base das relações é sempre o respeito. se você está percebendo que você chegou num ambiente familiar e você está sendo desrespeitado, está sendo ofendido fortuitamente, gratuitamente, também vale a pena você rever, se vale a pena mais um ano você insistir em estar ali presente naquele contexto e não sair e confraternizar com pessoas que você ama de verdade também, isso é possível, né? Ninguém nasceu amarrado em ninguém. Mas tem o direito também de sair e não, quando essa pessoa mudar a postura dela eu vou me reaproximar, eu dou relacionamento para ela a partir do momento em que ela também vem diferente. Com certeza. Tudo é a nossa postura, é a forma de falar, de conversar, de interagir um com o outro. Então, a gente tem que estar sempre pautado nos valores cristãos e espíritas que a gente tanto recebe aqui dentro. Ricardo, após a partida de Jesus, de ele ter retornado à pátria espiritual, mesmo ainda estando próximo ali como espírito e a gente sabendo que os seus apóstolos espalharam porque cada um foi pregar de alguma forma, né? E buscar proteger a sua vida porque eles eram perseguidos, havia algum momento, alguma data, alguma coisa assim que eles se reuniam, se reencontravam, como faziam na época de Jesus quando ele estava encarnado? sem dúvida, a gente tem um relato em Atos dos Apóstolos de Pentecoste, que foi um dia muito especial que era cinquenta dias depois da Páscoa judaica, que coincidiu justamente com a partida de Jesus, cinquenta dias depois, havia uma festividade, né? e obviamente a comunidade cristã, que ainda nem tinha esse nome, eram os do caminho, eles se reuniam como uma igreja, como uma eclesia, né? E ali eles ficavam, obviamente, em oração, conversando, né? Dividindo o pão, dividindo o pão, confraternizando de uma maneira, né? Tanto que a Casa do Caminho, ela foi, ela começou de uma maneira muito simples, muito pequena, mas foram ali os primeiros exercícios de caridade também, feitos pelos próprios apóstolos. Eles recebiam as dádivas de Deus para curar as pessoas, isso a partir do Pentecoste, né? Então, muitas curas aconteciam, né? De enfermidade, assim como as exortações, as palavras eram faladas, como a gente entende hoje o que seria ali um culto, ou um centro, né? Se a gente for pensar assim, tem cura, tem palestra, e tem assistencialismo, as pessoas ajudando umas às outras. A gente vê isso claramente, Estevão, né? Que foi esse primeiro mártir do cristianismo, que não conheceu Jesus face a face, era uma sumidade. Tanto que as pessoas iam na Casa do Caminho para ver Estevão, ele que tinha do lado dele, nada mais, nada menos do que Pedro, João e Tiago, apóstolos diretos do nosso Senhor Jesus. Mas Estevão era jovem, mas tinha muita eloquência, uma habilidade incrível de cura e de exortação, e ele ficou na Casa do Caminho, naquele primeiro momento, para que os apóstolos pudessem sair e ir abrindo outras igrejas à volta, igrejas que eu digo, essas reuniões, ainda em famílias, em casas pequenas. Então, de certa forma, sim, depois que Jesus partiu, os cristãos, num primeiro momento, dispersaram, mas depois eles foram se reunindo, principalmente depois que viram que o túmulo de Jesus estava vazio e que, obviamente, o próprio apareceu para eles e foram novamente estimulados a se reunir e a implementar as suas expedições. E eles foram realmente enviados para várias regiões de todo o mundo. É, você imagina, ele chega lá e fala, meu Deus, como assim? Para onde foi Jesus? Imagina isso. Você chega ali e desapareceu. Para onde foi Jesus? Então, essa noite da crucificação, até você ver que o túmulo está vazio, era uma noite de profunda tristeza, de profundo desamparo até a Maria, de Magdala, ir e testemunhar isso e correr para contar para os outros. Pedro e João correm para ver também e veem que realmente o túmulo está vazio e aí tudo muda de figura. Eles voltam a falar e se reunirem. É, é o amor ali sendo sendo vivificado no coração de cada um, na mente, não naquele Jesus ali crucificado, mas naquele Jesus que vive até hoje. Esse é o Jesus que a gente tem que trazer. Porque se Jesus não tivesse superado a morte do corpo, talvez tudo teria se perdido no tempo. no passar dos anos. Então, o grande símbolo que a gente traz, inclusive para o Espiritismo, não é da morte de Jesus, mas da vida, do seu nascimento e da sua perpetuação para além do século e dos séculos e de todas as épocas que a gente vê daqui e para sempre. Uma coisa certa que ele mesmo fala, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, a gente que reencarna, que sabe disso, provavelmente, certamente, na nossa próxima existência, a gente vai reencontrar todos esses livros, todos os seus ensinamentos e o que a gente vai fazer com isso tudo. Que seja agora, nessa oportunidade que a gente está aqui, para a gente realmente despertar e poder caminhar em plenitude com ele. Essa é a mensagem que Ricardo deixa para todos que estão ouvindo. É uma mensagem de amor, de ressignificação, de busca, uma mensagem de paz, de união. Ricardo, obrigada pela sua presença, que a gente pode estar aqui juntos comemorando o Natal. Sem dúvida nenhuma, com certeza. E deixamos para você uma semana de muitas reflexões, dando sentido verdadeiro do Natal, do seu coração. Meu coração se abre para o seu coração. Então, faça a mesma coisa com Jesus. Mentalize você adentrando no coração dele, porque ele está adentrando em seu coração. Que você tenha uma semana de muita paz, muita luz e muito amor. Não esquecendo um só instante, que Jesus vive sim entre nós. Deixamos aqui beijinho carinhoso, cor-ferrosa, muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iracy Campos. Altyazı M. Altyazı M. Altyazı M. Obrigado.